E aí que eu encontrei, vai lá Reginaldo Rossi Marci Franco Reginaldo Rossi Zezo de Fortaleza Estou lá do meu amigo Ari Rossi Paulinho Hansa, que é horrível agora E nosso Dia 30 Na Assembleia Dia 30 nós estamos lá, na Câmara dos Vereadores Vai ter Uma audiência Que nós vamos com certeza Conseguir essa vitória Quem marcou pra gente ser bem recebido Lá foi o Evaldo Costa Agradecer a todos os vereadores que estão Trabalhando em cima da causa dos lutos Do Estado de Ceará e pedimos a todos Os músicos que compareçam pra gente Com certeza levantar a nossa bandeira E nós precisamos da militância grande Pra poder a gente com certeza mostrar Que nós estamos com um peso sensacional E nós não somos ladrão, nós somos músicos Ao vivo, nosso problema é esse E o horário? O horário a partir das 14 horas, chegue cedo A partir das 14 horas da Câmara dos Vereadores Vai estar cheio de movimentação Maravilhosa dos músicos do Estado de Ceará Edificando com a sua classe E pedindo o apoio de todos os vereadores Que estão apoiando a gente Pra poder a gente chegar Pra poder trabalhar livre E ganhar um ponto cada dia Ao vivo É isso daí pessoal Pra mim é um prazer enorme Estar no meio desses dois férios aqui Porque os caras são bons Valeu Obrigado pela força Obrigado por assistir